Bom dia, bom dia, tigre de Anduai. Tudo bem com vocês? Comigo tudo jóia? Cedinho, nós já tudo de pé, o povo todo mundo trabalhando e frio aqui na nossa cidade, ó. Não sei se vocês verem. Fumacinha saindo da boca aí de frio. A mãe lá começou as obras na casa dela. A casa da mãe não vai ser mais de frente pro asfalto, né? A da Rafa que ficou à frente pra cá. A da mãe vai ser à frente pra rua agora aqui, que aqui é uma rua lateral, né? A loja aí, a mãe, com os clientes dela. Minha casinha aqui. O pessoal da transporte Sapê, aqui da nossa cidade. Motorista passando aí, amigo da gente. Ó, 103 bonitinho aqui na frente de casa. É bonito, né? Ó a senhora, olha. Uma bela foto de capa aí. 113 aqui. Baixinho aí no chão. O pessoal passa, conhece a gente com o primeiro. Então tamo aí pro bonitinho. Já vamos fazer um arzinho aqui no bichinho, ó. Vamos fazer um arzinho nele e vamos lá ver se nós conseguimos negociar. Negociar a carreta, né? Vamos ver se vai dar certo o negócio da carreta. Vamos ver quem é que vai adivinhar que carreta que nós vamos pôr aqui no puro sangue. Deixa aí. É granelheiro, é um cider, é um baúzinho. Aí nós vamos fazer da corzinha dele pra deixar um conjunto top bonitinho, né? Ai, o pessoal falou que às vezes eu falo, eu canso, eu falo, eu canso. O pessoal não é de canseira, né? Que eu tenho um problema no meu coração e eu fico ofegante e cansada. Que uma hora eu contei pra vocês. Por isso que eu canso, entendeu? Não é canseira de físico. É ofegante, né? Eu fico. Uma hora eu contei pra vocês o probleminha que eu tenho. Aí tudo certo. Continuamos vivendo e na frente aí, até quando Deus quiser. Então, bora lá pra mais um vídeo no canal Felina Cris. Vamos lá ver se negociamos uma carreta por 113. Bora lá. Mais um exclusivo aí. Mais um de cada felina, então. Logo e breve, motorista internacional, Miguel. Quem vai fazer as cordilheiras é ela, viu? O calorão para o dinheiro dos águias. Segura, Felina. Felina Cris é o canal, Miguel. Antigradinha do ar. Tudo bem com vocês? Comigo tudo já é. Fechar aqui. Vamos fechar o vidro aí pra não ficar tão ruim. Vocês vêm. Saindo aqui, ó. No trevo. Aqui é a 114 que a gente tá, que liga a minha casa, na 282, que vai pra Florianópolis. Aqui a gente tá chegando na 470. Vocês tão vendo aí? Serração, Garoa. Frio aqui no sul. A nossa região aqui é um lugar bem difícil de se morar. Serra Catarinense aí. Então, tamo saindo aqui, ó. Aqui a gente vai pegar a 470, ó. Não tá vendo ninguém lá. Lá pra trás, se a gente voltar pra trás, a gente vai tá indo pra 716. E daí a gente vai pra Curitiba. E aqui, reto aqui, a gente vai sair lá na 71. Essa serra aqui, essa serra é bem perigosa. Essa é chamada Serra da Santinha, né? Tá uma serrinha bem perigosa. Aqui uma vez teve um acidente de ônibus, né? O pessoal... Ônibus da Argentina, acho que foi Argentina, acho. Morreu bastante gente aí. Então, aqui, esses lados aqui, Santa Catarina da Serra aqui, Rio Grande, é bem traçoeira esses lados aqui na nossa região serrana. É chuva, é serração, é curva, é serra, é morro, é peral. Então, aqui é um lugar, assim, bem difícil mesmo de você tá andando, né? Dirigindo aí, tem que ter muito cuidado, né? Tem lugar que é bem melhor, é só reta e tal, né? Então, é só reta, né? Não tem essa encerração. Encerração, lá no Mato Grosso eu fiquei seis meses lá, eu não vi encerração assim não lá, mas de jeito nenhum. Ontem à noite eu vim do Delayson ali pra casa também, encerração, nossa, esse aqui ainda tá bom. Ontem tava terrível. Ainda mais à noite, né? Fica muito pior. Então, aqui, ó, todo o cuidado é pouco pra quando tu tá com encerração. E na encerração, assim, durante a noite, luz alta é pior, né? Eu ando na luz baixa, eu feliz na crise. Quando tem encerração à noite. Então, nós estamos indo lá, ver se vai dar certo o negócio na carreta. Vamos andar toda a 470 hoje aí. Vamos a ajeitar as coisas, né, pessoal? Se não, ainda tem que buscar meu granelheiro em Uruguaiano. Mas vamos que vamos. Daqui a pouquinho a gente já começa a descer a serra aí. Caminhãozinho bom é esse, meu Deus do céu. Agora tem que desentortar o volante de novo ali. E na hora que tava parado assim, tudo ele ficou certinho, né? Aí na hora que eu pus sair lá, depois que andei um tanto, ele... Desalinhou de novo. Tem que mandar alinhar. Mas isso aí é coisinha mínima, né? Ah, e agora também eu acho que eu vou chegar lá no Zanotto Bombas. Pra deixar o caminhão ali, alguma coisa assim, não sei. Vamos ver. Olha o que que eu vou fazer. Mandar olhar a bomba, a turbina e teste de intercooler nele, que foi o que faltou fazer. O restante aí foi tudo revisado o caminhão. Olha só, não dá pra ver nada. Sabe o que é que é nada, gente? Na dica de nada, quase. Tem lugares assim que tem que adivinhar o que vem e o que tem pela frente, né? Mas vamos reduzir aqui. A gente tá de cavalinho, né? Mas mesmo assim, tem que descer devagar. Não importa com o que você esteja, o bom é ter segurança sempre, né? É isso que eu falo. Tendo segurança é o que importa. Esses pegadores do capô ali, eles estão muito gastos. Então eles não estão segurando mais o capô certinho. Aí ele fica dando aquela batidinha frouxinha. Eu já pedi lá em lá, lá no Agostinho, pro Adriano, pra ele me mandar aquele pegador com dois, pretinho, que vem duas garras. Aí ele segura com duas garras o capô. Ó, eu tô descendo aqui, quinta reduzida, aí o caminhão tá segurando bem. Aí, ó. Acabou a serrinha. Graças a Deus. Aqui embaixo já mudou o clima. Gente, é incrível. A gente anda lá da minha casa até aqui, deu o que? Trinta quilômetros. A gente anda trinta quilômetros. Já chega em outro tipo de clima aqui. Eu cheguei a trazer uma camiseta, sabe? Que eu tô com roupas bem quentes. Mas eu trouxe uma camiseta, uma baby look ali. Qualquer coisa pra trocar. Porque aqui é bem quentinha aqui pra baixo já. Mas eu vou dando notícia aí pra vocês. Da carretinha aí, se vai dar certo ou não. Carretinha que nós compramos. Vamos lá ver. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.